Oi pessoal, aqui estamos com o nosso cara que é muito bonito galera, tô brincando Mas não é tão feio né, olha só galera, não é tão feio não Ok galera, vamos ver aqui a forma do jogador tá melhor que a gente jogou duas partidas Eu não sei porque dizemos duas partidas que eu sou joguinha, mas tá bom FIFA Vamos fingir que o FIFA acertou na mosca e vamos lá, vamos fazer o treinamentinho aqui Vamos lá, varrado! Fiquei ruim, mas tá bom, tá bom Teve um alto treinamento, acontece, eu acho né É mão na manha, eu tô cantando a musiquinha aqui do FIFA Ok, quatro partidas, a gente perdeu as quartas Estamos ridiculamente galera, nossa média é de 4.4 galera Estamos mal da vida galera, não é só nós, é o time galera também meu Ok, vamos lá, vamos lá, a gente tem... Isso, ele me pôs galera, ele me pôs! Ele começou a ter um cérebro agora galera Que festa! Ok, vamos lá, legendário, vamos lá jogar contra o Levante galera O Levante é pra gente ganhar galera O Levante é pra gente ganhar um nível do mesmo nível do Ibar na minha opinião Só que eu acho que o Ibar, o que tá fazendo na vida real, o FIFA deveria ser mais bonzinho com eles galera Eles não estão bem melhores que a temporada passada Ele até no G4, se não me engano Eu acho que eu tô errado galera, mas não importa Só o segundo pessoal, só o segundo Vocês não estão me escutando né Ok, bom Vamos começar Estamos vendo aqui o jogo Estamos vendo aqui como o Levante tá começando melhor que a gente Mas claro, claro, é normal, eles começaram com a bola Vamos ver Ai, eu tô mal posicionado Pronto Ok galera, na última partida eu engoli um fango contra o Tético Maru E vamos ver se desta vez eu salvo alguma coisa meu Que eu salvo alguma coisa galera Isso, tô conseguindo ponto galera, é emocionante Ok, vamos ver Temos um gol a favor em quatro partidas O melhor time do mundo né pessoal Vamos Eu acredito em vocês Eu acredito Eu acredito que a gente pode talvez não perder Que eles vão chutar mano Isso, o goleão salvou O goleão salvou Vocês viram como eu salvei galera Vamos time Time Ei ba, ei ba, ei ba de coração Ei ba, ei ba, ei ba de coração Ei ba, ei ba, ei ba de coração Ei ba Galera, quando chega um jogador no time Pode nunca ter ouvido falar do time Mas quando chegou a falar Esse time, sempre o meu sonho Foi jogar nesse time Me esquece de comentar se não é verdade galera Eu nunca vi um jogador que não disse Que quando chegou num novo time Falou que não era o sonho dele galera Sempre ele diz isso galera Eu acho muito chato Como que os jogadores sempre mentem sobre isso Mas também eles são espertos galera Vou falar que eu detesto o time E só falo para dinheiro Ok, vamos ver O Levante está tendo um jogo melhor que a gente Vamos ver Por que ele está me tirando ponto? Não vai mudar nada a minha posição agora Um centímetro de diferença Quando eu estou no meu ataque eu mudo Ai do céu Eu me estresse muito no FIFA Que quando eles dão uma nota Eles são nada a ver galera Ok, 26 minutos 26 minutos Mais chatos do caraca Eu só estou esperando que alguém chute galera Esperando que alguém chute Vamos embora O que que é isso meu O que que foi isso meu Time muito ruim Vou perder a quinta a partir de seguida Se continuar ele assim meu Ou empatar pelo menos Esse é um grande avanço E empatar galera O que que foi agora? O que que foi agora? Eu não estou bem posicionado? Ok Isso time Vamos 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 time Eu não vou me importar com a minha pontuação Eu só quero jogar bem na partida Queiba Vamos lá Vamos lá time Para de perder Agora para o levante galera Sei que o levante está jogando em casa E toda essa história Mas vamos time Eu acredito em vocês E o próximo vídeo vai ser City Se estou se perguntando Ai galera Talvez eu postei o City Antes que o modo goleiro Eu vou gravar os dois daqui Eu não sei qual que eu posto antes galera Mas saiba o que esse vídeo foi feito antes Eita poxa Que galera Tem que estar um pouco mais acordado galera Se ele tivesse chutado no canto Eu não teria parado Porque eu de jeito nenhum galera Eu teria engolido um fango Se ele tivesse chutado em mim Isso Passem fenomenal Ataque do Ibar Vamos Ibar O que que foi agora meu Pode me tirar ponto Ataque fenomenal do Ibar Galera Isso Me deu ponto Gostou da jogadinha que eu criei Ah Dei me tirar ponto Estou de sacanagem Viva Ok galera Agora eu vou fazer gol Agora eu vou fazer gol Quer um nos posicionar bem agora Isso que é time galera Isso que é time Trabalho em equipe Com o goleiro brilhando E perdendo ponto A cada dois centímetros A cada três segundos galera Ok Outro time Tá Deixa eu ver Não Já da cobalha Eu achei que era outro time Vamos Ibar Ah Poxa O que que é isso Vamos Ibar Vamos Ibar Mano O que que é isso Meu O Ibar tem que jogar Melhor que isso Galera O Ibar tem que jogar Melhor que isso O Ibar tem que jogar Melhor que isso Eita poxa Que é Ok ok Tá tudo beleza Pessoal Vamos Ibar Você tá de sacanagem Com a minha carro Ou Que é Acho que o Ibar Tá feliz com o empate Galera Acho que tá sendo isso Que tá acontecendo E o outro time Também parece feliz Com o empate Galera Eu detesto Quando o time Fica feliz com o empate Mas vamos Meu Que que é isso 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 De laços Mano Que que foi isso Que que foi isso Até eu chutava melhor Que isso Até eu Até eu Fazia um custamento Melhor que isso Não fazia nem custamento Só passava Galera Era a coisa mais inteligente A fazer Eita Eu vou ver um pouco mais Meu goleiro Tá pessoal Eita poxa Ok Eles estão se arrumando Pra um ataque Pode ser ataque Perigoso Peguei Peguei Só veio o dia Galera Ou não Nossa E é quase gol E é quase gol Galera Caguei agora Caguei Ok Vamos Todo mundo Na defensinha Você está Sai comigo Vamos time Não 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 Ufa É pra gente É pra gente Aqui Passa aqui Isso Galera Um dos melhores jogadores No campo Cabo Observado Tá Aí se mexendo Meu Olha 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 O baile Dela Ai Se eu te pego Não 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 Tô brincando Tô brincando Pessoal Deixa eu ver O que que é isso Meu Embarra Vamos Ataque Só uma jogadinha No ataque Meu Só uma Jogadinha Até o mana Já pôs tudo Na zaga Pelo menos Pessoal A gente tá Dominando demais A partida Estão me impressionando Demais Mas só isso Que a gente consegue Só ficar na defensiva Mesmo Pra dominar Isso Passei Certo Que dia Vamos Time Mer Ah Fazer Sacanagem Meu Que partida Mais Isso Tá bom Tá bom Vamos parar De brincar Não quero que eu Faça Segundo Norte Minuto E acabou Galera A gente teve um jogo Que eu não fiz nada Fui uma estátua do caraca Pessoal Mas vocês que pedem goleão Né pessoal Não é minha culpa Vocês que pedem goleão Tá Eu Eu nunca tive nem ideia De fazer goleão Mas vocês pediram Pediram Aqui galera Tô brincando Se vocês querem eu faço Se quiser outra coisa Eu faço Só pedirem E agora galera Um de vocês pediu Pra não Ter mais Fit Galera E ter jogador No lugar Mas já que ele pediu Não posso ser injusto Com a pessoa que pediu Galera Então agora vai ser Fit E depois Vai ser Jogador De volta Galera O primo Vai voltar E se vocês não sabem Por que eu chamo ele de primo É só ver pelo capítulo Até o finalzinho Galera Agora galera Vamos nos pôr no jogo Contra o Celta E tivemos uma partida Muito boa Vamos ver Isso A gente saiu da última posição Agora somos o Vice-líder De cabeça com o Vasco A gente que nem o Vasco Antigamente Olha só Celta ganhou do Barcelona E isso foi a lista Pessoal Só Só faltou dois gols Dois gostos Celta Mas Ai eu não começo a esquecer Essa humilhação Mas o Amado Eu não começo a esquecer A humilhação de Cortazel Toma Toma Ok galera Bom Tchau Tchauzinho E tchauzinho De volta